Saúde, família do coração! No vídeo de hoje eu vou falar pra você que fez o exame de colesterol e deu alterado. O que você faz com isso? Me acompanha! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, o Dr. Mozart Susser, cardiologista. E no vídeo de hoje eu vou falar pra você que tem alteração do colesterol e tá preocupado, quer saber o que você tem que fazer, como que você trata, se é que precisa de remédio, não precisa. É disso que eu vou abordar hoje. Então, primeiramente, pessoal, o que é o colesterol? O colesterol é uma substância muito importante pro nosso corpo, pro nosso metabolismo. Ele é importante pra fazer hormônios sexuais, ele é importante pra vitamina D, ele é importante pra fazer a bile, que ajuda na digestão, ele é importante pra formação das células, da parede das células, é importante pra formação das células neuronais do nosso cérebro. Então o colesterol é muito importante. O colesterol, a gente precisa do colesterol. Por isso vocês veem alguns vídeos aí na internet, o pessoal falando, ah, mas se abaixar muito o colesterol, o paciente ele fica sem hormônio, ele vai ter demência. Pessoal, isso não é verdade, por quê? Porque as nossas células, elas produzem o próprio colesterol que elas precisam. Então, o paciente, ele não vai ficar com falta de colesterol, entenderam? Esse assunto é bem complexo, tem outros vídeos de colesterol aqui no canal, que eu vou deixar aqui na descrição, mas basicamente isso. Então o colesterol, ele é uma substância que o nosso corpo, de fato, precisa. Grande parte do nosso colesterol é produzida pelo nosso próprio corpo, principalmente pelo fígado, mas todas as células, como eu falei pra vocês, produzem um pouquinho de colesterol. Mas principalmente, 70%, 80% é produção do nosso corpo e principalmente do fígado. O resto, 20%, depende aí da nossa alimentação, da nossa dieta, sim, mas a principal parte é produção do nosso corpo, aí que entra a genética. Então todo mundo tem uma genética pro colesterol, seja ela mais importante, seja ela menos importante. Eu vou dar um exemplo. O paciente tem uma genética pra ter um colesterol mais alto. Aqui, ele precisa cuidar muito bem da alimentação, da atividade física, do peso, de outros fatores de risco. Por quê? Porque se ele faz tudo errado aqui, a genética já é ruim, ele vai ficar com colesterol muito alto. Agora, se é um paciente que faz tudo errado, mas a genética dele é muito boa, às vezes o colesterol não fica tão alto assim. Por isso que tem gente que fala, poxa, amor, aquele paciente lá, tá acima do peso, faz tudo errado, o colesterol é melhor que o meu, que eu faço tudo certinho. Acontece, pessoal. Tem muita gente que, entre aspas, é magra, faz atividade física, tem atleta que tem colesterol alto. Como que a gente explica isso? Pela genética, principalmente, existem outras questões, mas é principalmente pela genética. Beleza. Como que é o exame de colesterol? A gente tem o colesterol total, que é a soma de todas as partículas de colesterol. A gente tem o HDL colesterol, que, entre aspas, é o colesterol bom, que ele vai tirar o colesterol preso nas artérias e vai levar de volta para o fígado, que faz uma coisa que a gente chama de transporte reverso de colesterol. A gente tem o LDL colesterol, que é aquele colesterol que impacta nas paredes das artérias, que a gente tem medo, que a gente não gosta, que é o colesterol chamado popularmente de colesterol ruim. A gente tem o não-HDL, que é um colesterol que a gente tem, que é um número que a gente tem até, entre aspas, mais medo do que o LDL colesterol. A gente tem o VLDL, ou LDL, pessoal, a sigla significa Low Density Lipoprotein. Então, lipoproteína de baixa densidade. O VLDL é Very Low, ou seja, proteína de muito baixa densidade. Também não é legal, também ela é perigosa para o nosso corpo. E no exame de colesterol, a gente também faz a dosagem de triglicérides. Então, o triglicérides, eles compõem as moléculas de colesterol e ele também é dosado quando você vai lá no laboratório pedir colesterol total e frações. Colesterol total e frações é o colesterol e suas frações que eu expliquei para vocês. Existe também o ILDL, mas enfim, basicamente é isso que a gente dosa. É o VLDL, o HDL, o LDL e o não-HDL e os triglicérides. Pessoal, eu queria interromper e pedir por gentileza para vocês se inscreverem no meu canal. Isso me ajuda muito aqui no YouTube. Deixe um like, deixe um comentário. Encaminha esse vídeo no grupo de WhatsApp. Fale para as pessoas do meu canal, que as pessoas conheçam o meu canal. Eu tenho muito vídeo legal que pode ajudar tanta gente aqui. Me acompanhe lá no Instagram também. E continuando. Então, um paciente que tem o colesterol alterado, ele pode ter todas as frações alteradas ou ele pode ter uma só fração. Então, às vezes o paciente só está com o HDL mais baixo. Lembrar que o HDL, por ser o colesterol entre aspas bom, é importante que ele esteja um pouquinho mais alto. Existem casos de HDL que é acima de 100 e tudo mais, que é disfuncional, que a gente fala que é preocupante. Existe, mas se assume para outro vídeo. Mas basicamente o HDL que é o colesterol bom, ele tem que ser mais elevado. Certo? Então, às vezes o paciente tem o HDL mais baixinho e o resto do normal. Opa, vamos entender o motivo. Às vezes o paciente tem só os triglicérides fora da normalidade e os outros normais. A gente também tem que entender o motivo. Mozart, quais são os valores adequados de colesterol total, de LDL, de LDL? Enfim, isso tudo, o valor ideal, depende do paciente basicamente. Mas, num paciente jovem de baixo risco cardíaco, O corte de LDL, ideal pelas diretrizes brasileiras, americanas, europeias, não sou eu que estou falando, pessoal. Antes vocês fiquem bravos comigo aqui no comentário. É o que as sociedades colocam como adequado. Então, o LDL acima de 130 já é considerado alto. O HDL para homens acima de 40 já é considerado adequado, abaixo de 40 é ruim. Para mulheres, o HDL, o corte é de 50. Então, acima de 50 está legal, abaixo de 50 está ruim para as mulheres. E os triglicérides, o valor ideal para todo mundo é abaixo de 150. Obviamente, o seu deu 145. Pessoal, está alto, né? Se é um 150, 145, a gente não vai dar a medicação, mas a gente vai orientar que o paciente faça as mudanças adequadas para abaixar esse triglicérides. Então, esses são os valores básicos que vocês precisam saber, tá? O colesterol total acima de 200 já começa a ficar um valor um pouco mais elevado. Acima de 220 é um valor bem elevado. E, mais, o valor que a gente vai desejar para o paciente, eu tenho um vídeo aqui também que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, vão estar lá nos links, aqui embaixo, os vídeos sobre colesterol. Cada paciente tem um nível que a gente quer. Por exemplo, se o paciente já teve infarto, eu preciso que o LDL colesterol dele seja 50. Eu não vou tolerar de ser de 100, de ser de 130. Agora, o paciente jovem, ter um número de saúde, ter um colesterol de 130, teoricamente, está dentro das metas. Mas, se esse paciente puder abaixar o colesterol dele, melhor ainda, porque quanto mais baixo o colesterol, a gente sabe por vários estudos, que menor o risco dele desenvolver infarto ou AVC durante a vida, pessoal. Pois bem, você fez o exame de colesterol ou de triglicérides, eles estão alterados, seu médico falou que você precisa cuidar disso. Como que a gente cuida disso? Eu posso tratar sem medicação e eu posso tratar com medicação. entendam que mesmo no paciente que eu vou dar remédio, eu preciso que ele faça tudo o que precisa ser feito que não envolva medicação. Então, o que a gente faz para um paciente que precisa abaixar o colesterol? Primeiro de tudo, a gente precisa fazer esse paciente ajustar a sua alimentação. Uma alimentação rica em vegetais, uma alimentação com pouca quantidade de açúcares, principalmente açúcares refinados, uma alimentação sem gordura trans, uma alimentação com pouca quantidade de óleos industrializados, uma alimentação com mais alimentos in natura, mais alimentos com fibras que estão nas frutas, nos vegetais, nos alimentos integrais, mais alimentos como castanhas, nozes, azeite de oliva. Tudo isso são gorduras, entre aspas, consideradas gorduras boas. Além disso, cortar bebidas açucaradas, como refrigerantes, esses cafés cheios de creme, cheios de produtos com açúcares dentro, isso também é muito prejudicial para o colesterol, além de restringir a quantidade de gordura saturada que você vai comer. Então, carne, ovo, aves, peixes, tudo isso tem gordura saturada. Carnes vermelhas tendem a ter mais gordura saturada do que um peixe, por exemplo, ovo é saudável? Você pode comer? Pode, pessoal. Só porque você tem colesterol alto, você não pode comer ovo? Não é verdade. Você pode comer. Mas se você exagerar na quantidade de ovo que você come, você pode fazer mal para o seu colesterol. Agora, eu vou abrir um grande parênteses aqui, porque quando a gente fala de alimentação e colesterol, é uma grande bagunça aqui na internet, muita gente fica com uma dúvida. Tem gente que é muito mais sensível à alimentação para a variação do valor de colesterol do que outra. Tem pacientes que vão comer uma quantidade de ovo mais aumentada, quantidade de carnes vermelhas, gorduras saturadas, e o colesterol vai alterar pouco. E tem pacientes que um pouquinho só que eles aumentam ali na ingesta desses alimentos, vai aumentar mais. Então, isso a gente vai saber, tem pacientes que são mais sensíveis, menos sensíveis, isso a gente vai saber com o tempo. Vai saber ajustando o paciente, repetindo o exame, entender. Além da alimentação, a gente precisa que esse paciente faça atividade física, em que ele pratique exercícios aeróbicos, que são exercícios de corrida, natação, caminhada, esteira, transporte, bicicleta, que ele faça exercícios desse tipo, e também exercícios de ganho de massa muscular. Isso vai ajudar muito no controle do colesterol. Eu preciso também que esse paciente cuide muito do peso dele, principalmente da quantidade de gordura que ele tem no corpo. Essa gordura que a gente fala que é gordura abdominal, gordura visceral, aquela gordura entre os órgãos, essa gordura é muito perigosa e piora muito o seu colesterol. Às vezes o paciente está ali dentro do peso, está magrinho, mas tem uma gordura do abdômen muito grande. Essa gordura vai prejudicar o colesterol. Além disso, pessoal, não fumar. O cigarro abaixa o colesterol bom e aumenta o colesterol ruim. Então, fumar é péssimo. Bebida alcoólica também. Lembrar que a bebida alcoólica tem bastante açúcar, tem álcool. Isso vai piorar os seus triglicérides, vai piorar o seu LDL com o colesterol ruim. Vai fazer com que o seu colesterol bom, o HDL, não fique legal. Então, controlar a bebida alcoólica também vai fazer bastante diferença. Entenderam, pessoal? Então, essas medidas servem para todo mundo, seja quem eu vou dar remédio ou não. E para muita gente, quando no primeiro contato de uma consulta, a gente orienta essas medidas de controle e o paciente abaixa o colesterol. Então, se atentem a isso, pessoal. Combinado? Agora, quem são os pacientes que a gente vai dar remédio para o colesterol e não vai esperar esse tempo que eu falei para vocês? Na grande maioria das vezes, a gente vai, espera o paciente, a gente repete o exame depois de alguns meses, depois que o paciente mudar esses hábitos de vida. Mas tem paciente que a gente não consegue barganhar, a gente tem que dar o remédio na primeira vez que a gente vê esse paciente. Que é o paciente que tem um colesterol LDL acima de 190. É um paciente que tem um histórico familiar de doença cardíaca, de infarto. Em parentes de primeiro grau, como pai, mãe, irmãos, que tiveram infarto jovens e tem um colesterol já alterado. Pacientes que tiveram infarto, pacientes que tiveram AVC, pacientes que já tem uma plaquinha no coração, na carótida, no cérebro. Esses pacientes, a gente precisa tratar rápido o colesterol desse paciente. Além dele fazer tudo aquilo que eu falei para vocês de mudança de estilo de vida, ele vai precisar usar remédio para colesterol. Eu tenho um vídeo sobre remédio para colesterol também, que está aqui embaixo, que eu vou deixar para vocês. Mas o mais importante aqui é a gente entender que os principais remédios para tratar o colesterol são as estatinas, de fato. E elas são seguras, pessoal. Elas têm efeito colateral? Tem, como muito remédio tem. Mas elas são seguras e vão ser indicadas para muitos pacientes. Moza, só tem as estatinas para usar? Ative dor muscular, não consigo? Não. Existe o azetimib, existe o ácido mepedóico, existe o inibidor de PSSK9, que são medicações injetáveis. Existe o incrisirã, que é um remédio também injetável. Existem outras alternativas. Ah, moza, era o arroz vermelho, o ômega 3. Pessoal, esse assunto é bem complexo. Eu tenho um vídeo também de suplementos e colesterol. Eles podem até ajudar. O ômega 3, principalmente para quem tem triglicérides alterados. Mas, assim, no geral, o red rice, que o pessoal fala, o arroz vermelho, ou outras, a curcumina e tudo mais, pode até ajudar. Mas eles vão baixar muito menos o colesterol do que um remédio mais potente para o colesterol. E no paciente que eu preciso abaixar o colesterol, eu não posso abaixar pouquinho, eu tenho que abaixar bastante. Então, esses remédios não seriam, ou esses suplementos, eles não seriam tão indicados quanto as estatinas, por exemplo. Obviamente, cada paciente é um. Cada paciente a gente vai avaliar, pessoal. Esse vídeo é um apanhado de tudo, tá bom? Então, se você fez exame de colesterol LD alterado, faça todas essas medidas que eu falei para vocês. Se cuidem, se protejam. Basicamente, cuidar da alimentação saudável, cuidar do peso e fazer atividade física. Se você fez tudo isso, o colesterol abaixou, ótimo. Se você fez tudo isso, o colesterol ainda não alterou, talvez você precise de um remédio ou de uma outra avaliação. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem um like, deixem um comentário, vejam os outros vídeos do canal, me acompanhem lá no Instagram. Compartilhem esse vídeo no WhatsApp, me ajudem aqui no YouTube, que esse vídeo chegue a mais pessoas e eu posso ajudar mais gente. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho